E aí galera, como vocês vão? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu vou contar uma coisa. Antes de dizer, se inscreva no canal e deixe seu like. Já disse, pronto. Houve uns probleminhas. Eu não gravei quando eu derrotei a líder do ginásio. E não dá mais pra eu voltar. Após aqui vai ser o vídeo passando do guardião da ponte. Que eu já sei algumas perguntas. E aqui ele faz seis perguntas. Após, ó, laranja, pai. E você precisa ter as duas insígnias. A do lutador e a dark. Qual é a cor? É branca, já tem falando aqui no texto. E a ex é em polion, galera. É em polion. Aí toda vez que vocês veem eu aqui voltando no jogo. É porque senão eu acabo respondendo a uma coisa errada. Pai. Sim. Branco. Qual é o campeão de Rui? Steven. Alan. Brandon. Mais. E pior que eu... Steven. Mar... Wally. Wally. Brenda. E não... Ó, já podemos tirar a Brenda. Agora eu... Eu acho que é a... Hoenn. Não é a... Eu acho que não é a mais. Não. É a... Pera. Pai. Sim. Branco. Empulion. É não é a mais. Já pode tirar. War. Brandon. E Mai. Agora só sobrou o Wally. E se não for o Wally, é o primeiro. Sim. Laranja. Pai. Sim. Eu tenho duas ensinas. Branco. Empulion. Para... Era... Eu não... Agora eu não tô lembrado. É o primeiro de cima. É o primeiro de cima. Você realmente sabe das coisas. Por esse motivo... Vou... Te dar um... Presente e... E o acesso livre à ponte. Gente recebeu um... Macho... Macho Brando... Pra isso. É o que? É um pouco... Não. Ah, mano. Esse Macho Brando... Que eu me lembrei de não... Deixar a velocidade menos rápida. E não diminuiu a velocidade. Eu nunca usei Taurus. E nunca vou. Eu nunca me vi motivo... Para usar um Taurus. Ah, pois... Ah, mano. Nossa, galera. Mano. Eu vou comprar pelo menos uns... Uns seis desse. Do Momomica... Eu queria comprar mais. Mas eu vou comprar pelo menos uns... Só alguns... Só alguns... Que eu perdi bastante dinheiro além do ginásio. Oxe, aqui tem um... Eu nem vi os Pokémon que estavam aqui. Ah, não. São os membros do outro lado. Ah, pois... Mas... Bora pelo menos ver aqui. Ahn? Porta fechada? Será... Será que... Bem, galera. Parece que aqui não tem como a gente passar para esse lado. Será que aqui tem... Pokémon lendário ou algum... Ou sei lá. Algum Taurus forte. Bem, essa moça aqui parece uma treinadora. E não é. E aqui não tem nada. É um Hamilton. É um Hamilton que a gente já dá para aquele Brick Brady. Para já ficar esperto. Ah, querida. Já está... Está agora lá. Já está no 27. Oxe, aqui não tem nada. Normalmente tem alguma coisinha, né? Ah, gente. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Aqui a gente... Tem que ver... Ah. A mesma coisa. Vou dar esse golpe aqui. Porque o Brick Brady eu tenho que deixar para... Os grandes chefões. Bem. E a gente vai entrar numa caverna. Não tem nada nas pedras. Ah, pois vamos. Vela. Espera aí. Vela. Velha Mina. Os car... Quais são os pokémons? Monkey Grimmer de Alola. Não é, Monkey? Ó. São bem mais fortinhos. Mas dá um XP baixo. E, mano. Eu queria saber. Será que tem um... Será que tem alguém vendo meus vídeos? E tá fazendo monotite? Monotite é... Pra quem não sabe. É uma coisa... Que a pessoa só vai usar um tipo de pokémon. Big Night Evoluinos. Big Night Evoluinos. Ó. Já tem um cara aqui. Mas só que eu não vi esse outro lado. Eu não vou usar ele porque eu já tenho um pokémon Dark. Porque senão eu usava o... O... O Grimmer de Alola. Pra evoluir ele. Isso. Se eu já não tivesse um pokémon. Nossa. Esse pokémon aqui eu também nunca usei ele. E, gente. Muitos de vocês devem querer que eu olhe todos os pokémons que estejam aqui. Mas só que tem um problema. Eu tenho que dizer terminar aqui o vídeo. Na verdade. Eu tenho que terminar o vídeo logo. Porque... Ah. Esse cara aqui cura. E o jogo tá meio travado. Eu não sei porquê. Cuidado. Eu espero que vocês já tenham um save aí perto. Daqui. Carbo. É. Carbo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto